Eu vou começar esse vídeo pedindo licença aqui e a compreensão dos meus patrocinadores Peter Leandro e Dani Haddad de Fisioterapia, Vila Unitar Premium Beef, a arte do bom churrasco, Cicobi Animais Metropolitana e também Isatec Informática, para entrar direto no assunto, que é uma homenagem singela e que me fez, nas últimas horas, ter uma reflexão que pode ser o último legado do Cosmo Damião, fundador da Torcida Jovem e uma das figuras mais conhecidas entre os torcedores santistas, aproveitar essa passagem do Cosmo para o plano espiritual para fazer aqui uma reflexão, ter aqui um pensamento sem querer me aproveitar da situação, sem fazer sensacionalismo nem nada, porque eu tenho na minha vida jornalística e na minha pauta a ética como algo primordial e também sem utilizar de um fato como esse para poder capitalizar. Então eu espero que as pessoas entendam o que eu vou dizer agora. Em primeiro lugar, é uma homenagem ao Cosmo, àqueles que seguem o legado dele na Torcida Jovem, vou colocar aqui alguns pontos que eu acho importantes, dos últimos momentos em vida do Cosmo e também de uma última lição que eu acho que ele deixou para muita gente e uma outra reflexão sobre como quem está no clube hoje precisa olhar para o torcedor. Então vamos lá, o Cosmo Damião Freitas Cid, ele teve um AVC e faleceu neste sábado dia 9, o Santos decretou três dias de luta oficial, ele era nascido em 27 de setembro de 1955, portanto completaria aniversário este mês. Foi em 1969, no dia 26 de setembro, um dos fundadores, junto com outros, em total 13 garotos da Torcida Jovem do Santos, em São Paulo, mas ela tem representantes aqui na Baixada Santista, também no interior de São Paulo. Cinco mandatos como presidente da Torcida Jovem, também da Associação das Torcidas Organizadas do Estado de São Paulo, era presidente de honra também da torcida. Eu não vou aqui ser hipócrita e dizer que eu conheci o Cosmo, conheci a figura dele, provavelmente a gente se esbarrou em algum momento no Santos, em jogos ou em algum evento, alguma coisa, mas eu não sei nem se ele sabia quem eu era, porque apesar de eu estar aí na crônica há muito tempo, nas rádios, escrevendo em blogs há muito tempo, aqui com o canal já há um tempinho também, não sei se ele acompanhava meu trabalho, enfim, não sei se ele gostava do que eu dizia ou não, que é um direito que todo mundo tem, mas eu daqui do meu lado reconheço a importância de figuras históricas para o clube, desde dirigentes, jogadores e torcedores, porque afinal de contas, em muitas oportunidades, as torcidas organizadas que muitas vezes são acusadas de muitas coisas, em algumas oportunidades até com razão, por outro lado, são elas que muitas vezes estão ao lado do time nos mais diversos locais do Brasil, aliás, e do mundo, o que é muito comum, e vocês vão lembrar que no vídeo de bastidores da Santos TV, do pós-jogo de Santos e Grêmio, o uso da palavra não foi do Cosmo, aparentemente no vídeo que foi editado, mas é possível vê-lo junto com os outros integrantes da torcida jovem, conversando com os jogadores. E ali talvez tenha sido o último momento de grande alegria do Cosmo como torcedor do Santos, e os dias que se seguiram foram aqueles que alimentaram a esperança dele, porque ele infelizmente teve esse AVC, e depois daquele jogo o Santos voltou a ser derrotado, voltou a jogar mal, teve duas derrotas no Campeonato Brasileiro, e eu não sei dizer se de alguma forma o que aconteceu para o Cosmo deixar este plano de existência já estava meio que encaminhado, cada um tem uma forma de entendimento da vida, se a história dele iria terminar neste momento da forma como foi, ou se todo esse sentimento que a gente tem carregado ao longo dos últimos anos em relação ao Santos potencializou de alguma forma a partida do Cosmo. Porque a gente já viu mais de uma vez torcedor tomado de forte emoção infartar em estádio quando o time toma um gol, quando é campeão e tal, é impossível dizer e também não vou afirmar aqui que é isso, que foi isso a má fase do clube que causou, porque seria leviano da minha parte. Mas eu digo para os jogadores do Santos e para os dirigentes, e até como uma experiência própria, você imagina pessoas que são tomadas por forte emoção em todo o jogo do Santos e que tem algum problema de saúde, mesmo tomando medicamento, é difícil controlar, porque os sentimentos que a gente tem durante o jogo, eles são os mais diversos, desde frustração até raiva, até tristeza profunda, o que está acontecendo no Santos ultimamente tem mexido demais com o sentimento do torcedor. E o Cosmo, infelizmente, eu acredito que a última lembrança que ele levou, apesar de todas que ele levou, de ter visto o Pelé jogando, ter visto o Santos ser campeão, tantas vezes, muito mais do que eu, ele levou um sentimento, infelizmente, acho que ele levou um sentimento de dever cumprido, pelo que ele fez na torcida e pelo Santos, mas a última sensação que ele levou foi de ver o time nessa situação, como foi a do Pelé também. O Pelé morreu, o Edson morreu, com o Santos que, na última final que disputou, perdeu uma Libertadores por Palmeiras, e que nos anos seguintes disputou para não cair no Campeonato Brasileiro, no Campeonato Paulista, e foi eliminado sempre das competições mata-mata. Mesmo que o Pelé não tivesse mais a mesma lucidez de antes, ele sabia que o Santos não estava bem. E o Cosmo partiu sabendo que o Santos também não está bem, não está bem nesse momento. E quantos e quantos outros torcedores do Santos talvez não estejam hoje fragilizados porque a emoção tem sido muito pesada, o sentimento tem sido muito pesado em relação a tudo que acontece no clube. E o Cosmo lá esteve na véspera de Santos e Grêmio junto com outros torcedores para passar aquele incentivo para os jogadores. E o que a gente ouve muito é que existe dentro do Santos muitas pessoas em todas as áreas que não estão conectadas, que acham que a CAI faz parte outros caíram e voltaram e aquela coisa que eu detesto ouvir talvez seja bom. Não é bom não. Não vai ser bom cair. Ah, mas vai aprender, vai melhorar, vai se reestruturar. Não, dá para se reestruturar jogando na primeira divisão, não precisa cair para se reestruturar. Porque as pessoas no clube estão mexendo com o sentimento de todos. e é muito triste que uma figura como o Cosmo, assim como foi o Pelé anteriormente, tenha um partido desta existência com o Santos nesta situação. É muito triste. Eu imagino que todos aqueles que conviveram com o Cosmo na torcida jovem concordam com o que eu estou dizendo agora. Repito, não é aqui uma tentativa de fazer oba-oba, nem de capitalizar em cima, mas é uma coisa que eu falo do fundo do coração e que bate na alma dos verdadeiros santistas, aqueles que se irritam profundamente como eu me irrito depois de um jogo como aquele do América e que se emocionam como eu me emocionei depois do jogo contra o Grêmio. Desculpa, parece um transtorno bipolar, mas eu acho que torcer é isso. Torcer é isso. Torcer é você viver com uma paixão assim desenfreada o que é o clube, o que é a instituição. Só sabe quem sente. Quem não sente não entende, quem vê de fora acha estranho, acha que você é maluco, acha não sei o que. Então, eu queria aproveitar esse momento para pedir para aqueles que acham, aqueles que estão dentro do clube e que não entenderam o tamanho do problema, repito, não vou dizer que o AVC que o Cosmo teve foi causado pelo que o Santos tem apresentado nos últimos tempos, mas o que eu posso afirmar categoricamente é que ele se foi num momento muito triste do Santos e até o momento em que acabar o campeonato outros torcedores também irão. Assim como nascem novos torcedores a cada dia, pais que como eu tiveram o trabalho de comprar macacãozinho, sapatinho, levar logo cedo no Memorial das conquistas para fazer a geração seguinte torcer para o Santos, mesmo com tudo que acontece hoje, eu tive sorte que meu filho pegou aquele pouquinho ali que ele entendia da geração do Neymar, imagina hoje quem pega um filho recém-nascido, pequenininhos de meses não estão entendendo, mas uma criança de 3, 4, 5 anos já começa a entender, ou um pouquinho mais velho, 6, 7 na escola, 8, 9, assim como nascem novos torcedores outros deixam este plano e é muito triste saber que uma coisa você não está ganhando, não está conquistando, está difícil, está na fila, mas não na situação que o clube está agora, não batendo no fundo do poço literalmente, então eu lamento pelo Cosmo e pela família dele, pela instituição que ele representou tanto tempo a torcida jovem que está ao lado do clube, está ao lado dos jogadores, depois daquele episódio dos foguetes e tal, mas tem ido ao aeroporto, tem ido a jogos, viajado e tal, que ele tenha partido numa circunstância como essa, o Pelé também que eu já citei, e outros que irão da mesma forma, o Santos precisa cuidar melhor da sua gente, as pessoas que estão lá precisam ter mais responsabilidade, elas precisam entender que pelas últimas pesquisas o número continua ali naquilo que a gente imagina de 8 milhões de pessoas, é muita gente, sabe, uma decisão administrativa errada, como por exemplo já aconteceu de jogador chegar na hora de estrear em competição, ninguém sabia que o cara estava suspenso com o cartão amarelo, já aconteceu isso no Santos, erro de inscrição, você perder três pontos num jogo porque um funcionário do administrativo errou, sabe, tem coisa na vida que não dá para errar, tem coisa na vida que você lida com o interesse de uma coletividade muito grande, não dá para errar, então aqueles que acham que estão indo no Santos todo dia para bater um cartão, para ganhar o seu salário no final do mês e que se cometer um equívoco profissional ou se tiver desleixo para fazer as coisas, se tiver preguiça para fazer as coisas ou se não tiver entendendo onde está porque o jogador por exemplo vai falar, bom, tudo bem, o Santos vai cair mas o meu empresário arruma para mim um time depois para eu jogar, sei lá, na Bulgária, na Turquia, no Afeganistão, no México, sei lá, o empresário eu vou embora, eu recindo ou então eu não sou titular então ninguém me cobra muito e tal, esse pessoal precisa entender que eles lidam com a alma do torcedor, eles precisam entender que eles lidam com o sentimento das pessoas, com a alegria do sujeito passar uma semana e este final de semana não teve jogo do Santos, eu fui à casa da minha sogra neste domingo e tal, até postei um videozinho lá no Instagram, sentei, tinha um pouquinho de sol, passarinhos nas árvores e tal, poderia ter sido um domingo que eu estaria extremamente feliz com uma vitória do Santos, emocionado até ou tomado de sentimentos ruins por uma derrota causada, sabe Deus por quê? Por algum erro de planejamento, um erro de gestão, uma decisão errada de um treinador, um drible mal dado, um passe errado de um jogador, a falta de empenho para correr atrás do adversário de um jogador, é isso que eu cobro, sabe? A entrega de todos, mas não só fisicamente, espiritualmente, mentalmente, como deve ser, como todo torcedor de verdade do Santos se entrega espiritualmente e mentalmente, como o Cosmo fez ao longo de toda a vida dele. Este é o legado que ele deixou, de amar o Santos, de fazer tudo pelo Santos, e essa recíproca nem sempre foi verdadeira. As pessoas que estiveram e estão no clube nem sempre devolveram para o torcedor aquilo que o torcedor dava para o clube, em termos de sentimento. Então, eu deixo aqui, portanto, esta minha homenagem ao Cosmo, repito, não sei se ele conhecia meu trabalho, não sei se ele gostava do que eu dizia aqui, mas não importa. Eu sei da importância histórica que ele teve e espero que, de alguma forma, os jogadores que lá estiveram diante do Cosmo naquela partida, naquele momento antes da partida contra o Grêmio, por exemplo, Soteudo, que estava lá, ele está lá de braço cruzado olhando e tal, não sei se essa mensagem vai chegar a ele, mas pensar talvez, olhar para o Cosmo e através da fisionomia daquele senhor, entender toda a coletividade, pensar duas vezes antes de, por exemplo, ser expulso de forma infantil, e outros jogadores que talvez pudessem entregar mais do que têm entregado. Então, eu reforço e repito, ficam aqui os meus sentimentos, a família do Cosmo, a torcida jovem, a coletividade santista, e que quem está no clube pense bem, porque toda decisão que é tomada lá dentro lida com a vida de todos os que estão do lado de fora, com a saúde de todos os que estão do lado de fora, com a alegria e com a tristeza de todos os que estão do lado de fora. De fora do clube, dentro da instituição todos estamos, mas profissionalmente aqueles que lá estão têm essa responsabilidade de lidar com os sentimentos e não perpetuar o que a gente está vendo. Porque é como aquela discussão que às vezes o cara tem com uma família, com um familiar, enfim, e depois ele se arrepende de, depois que a pessoa morre, a última discussão que nós, a última troca de palavras que nós tivemos foi uma troca de palavras, uma conversa pesada, tensa, e a pessoa se arrepende o resto da vida de ter terminado uma conversa com o ente querido desta forma. Claro que eu não estou dizendo aqui que as pessoas não vão discutir, discutam, mas tentem resolver logo, partir para frente, peça desculpa, ouça uma desculpa e vamos em frente porque ficar guardando esse tipo de coisa não ajuda. Então, que todos reflitam a respeito disso. Para o Santista foi um final de semana triste, mais um, apesar da bola não ter rolado, como tantos outros foram ao longo das últimas semanas, meses e anos acho que o ápice foi realmente a morte do Pelé, não há comparação, mas que fique aqui o exemplo de como o torcedor precisa ser tratado, um torcedor que muitas vezes comete os erros dele, é bem verdade, mas que toma sol, que toma chuva, que paga ingresso, que compra camisa oficial, que paga pay per view, que deixa de sair com a família, às vezes, com a esposa, ver os pais durante um fim de semana, um dia de semana à noite, vai dormir tarde, tem que trabalhar no outro dia para prestigiar o Santos, enquanto muitos no Santos tem tudo do bom e do melhor e não entendem o privilégio que eles têm de jogar no Santos Futebol Clube e vestir essa camisa. Tá bom, meus caros? É isso, eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.